Subiu para cinco o número de pacientes mortos no Hospital Federal que pegou fogo no Rio de Janeiro. A partir da semana que vem serão retomados exames e o atendimento ambulatorial na instituição. O protesto é pela reabertura imediata dos prédios que não foram atingidos pelo incêndio. É o mesmo pedido dos pacientes. A filha de Elisângela tem uma má formação no crânio. Faz tratamento no Hospital Federal de Bom Sucesso desde que nasceu. A história dela é um pouco complexa de cirurgias e outras coisas que aparecem e agora eu estou sem saber o que fazer. Os funcionários acompanharam a chegada de uma equipe do Ministério da Saúde no hospital. Houve reunião para tratar da retomada dos atendimentos. Na próxima semana, quatro prédios do complexo deverão ser reabertos para atendimento ambulatorial e sessões de quimioterapia. Hemodiálise, cirurgias e exames de imagem que eram feitos na unidade atingida pelo fogo continuam suspensos. Durante a madrugada, os bombeiros encerraram o trabalho de rescaldo. Eles tiveram que quebrar paredes para ter acesso a pontos onde o fogo começou. A perícia ainda não divulgou as causas do incêndio e nem se o hospital tinha um plano de emergência para socorrer pacientes e funcionários. A gente fez uma nova interdição de todo o bloco 1. A administração do hospital recebeu essa interdição para que proceda a imediata recuperação e eliminação dos riscos.